Bora instalar esse piezo certinho agora. Fala galera, JJJ, JJJ, Joe, Joe Jack mais uma vez e vamos então instalar esse piezo de uma forma correta, em vez de deixar esse cabo aqui solto pela frente. Vamos fazer o negócio direito. Assim que eu acabei de gravar o outro vídeo e subir, e aí eu percebi que eu podia fazer de um jeito bem mais inteligente. Não sei como é que eu não tinha percebido isso antes, durante a gravação do vídeo, mas enfim. Antes tarde do que nunca, né? Eu posso sair com ele aqui por baixo e chegar até... Basta chegar, não preciso chegar até aqui, né? Por baixo, basta chegar aqui, na cavidade aqui desse captador da ponte aqui, e depois eu saio com ele pelo buraco normal, onde saem todos os outros dois fios dos captadores. Então é só esse pequeno caminho aqui que ele precisa fazer. Eu só preciso fazer um buraquinho aqui. Poderia até passar por cima, mas vai ficar feio se ficar o cabo aqui solto. Então, vou fazer um pequeno furo aqui e um buraco para chegar até aqui. E daqui eu puxo por esse buraco normal e vai para a cavidade dos controles, onde eu vou fazer os meus ajustes e tal. Eu acho que eu não vou colocar preamp. Eu estou pensando em deixar ele assim mesmo. Simplesmente aumentar o volume se for necessário. Sei lá, pelo menos por enquanto. Pode ser que depois eu coloque aqui um circuitinho de preamp. Porque isso envolve colocar uma bateria. Eu não sei se eu tenho espaço para colocar uma bateria aqui. Posso furar aqui, embaixo do escudo, para colocar a bateria, mas... Sei lá, eu estou pensando inicialmente em fazer só a ligação aqui. E obviamente tem que colocar uma chave, um push-pull ou uma chavinha. Vou colocar um push-pull para não ferrar aqui. Para ligar e desligar o piezo. Começar só de leve assim para me ajudar. Vou dar uma guiazinha aqui. Que aí eu posso vir com a furadeira e ficar mais fácil. Como é um furinho bem pequeno, vou fazer com a retífica mesmo. Não preciso nem da furadeira. Vou entortando aos poucos. Muito cuidado. Não preciso errar nada aqui. Vou colocar um pouquinho para frente, porque esse cara aqui vai chegar para trás. Quase uma operação cirúrgica. Pronto. Está feito o furo. Vou pintar aqui de vermelho para ficar ainda mais disfarçado. Mas embaixo aqui do negócio, não dá nem para ter ideia. Isso aqui vai passar por baixo, esse fio vai ficar completamente escondido. Esmalte vermelho da minha mulher. Não contem para ela. Pronto. Beleza. Agora, é só colocar pelo caminho normal aqui, onde saem os outros cabos aqui, para chegar aqui. Não vai me atrapalhar em nada aqui, um P90. Porque ele tem um espacinho aqui. E se fosse humbucker, talvez ficasse meio complicado. Mas com o P90, como ele é mais estreito aqui, nesse sentido, o cabo vai ficar aqui no cantinho. Não vai me atrapalhar em nada. Só meter o P90 aqui, beleza. E agora, com o cabo saindo aqui, vou tirar esse cara aqui, já soltei o knob lá em cima. E esse camarada aqui, eu vou refazer essa ligação, num push-pull. De modo que, quando eu ligar, quando eu puxar, ele vai ligar o peso na saída aqui. Bom, pessoal que gosta de entender o que foi feito na parte elétrica, eu vou mostrar isso aqui. Se você não se interessar por isso, pula direto para o resultado sonoro, ok? Eu usei um potenciômetro exatamente igual a esse, que é um potenciômetro push-pull, que você, mexendo aqui na ponta dele, você puxa ou empurra. É por isso que é push-pull o nome, né? Puxa e empurra. Quando você puxa ele, quando você joga ele para mais alto aqui, né? Você puxa ele para cima, ele liga esses caras aqui. E quando você joga ele para baixo, ele liga esses caras aqui. Ele liga esse com esse, e esse com esse quando ele está para baixo. E quando ele está para cima, puxado, ele liga esse com esse, que é o único que eu estou usando aqui, e liga esse com esse. Eu estou usando só esses dois aqui. A ligação por fora aqui é exatamente o que um tone normal faz numa ligação padrão de SG, ou de Les Paul. Ele tem um capacitor aqui, no caso era 223, ligado entre o pino do meio aqui, do potenciômetro, e o terra. E a saída aqui, desse cara aqui, é direto lá para o volume da guitarra. Ou, se você preferir, o volume da guitarra que vem para cá. Talvez seja mais correto dizer assim. A parte do potenciômetro é uma ligação normal de tone, do jeito que estava lá. O que tem a mais é essa parte aqui, né? Que é a parte da chave. A parte da chave é o seguinte. Eu liguei a saída do piezo, positivo e negativo, da seguinte maneira. O negativo que sai do piezo, liguei também no terra aqui do próprio potenciômetro. E o positivo, eu liguei nessa saídinha aqui do meio. De modo que, quando eu puxo a chave, ele vai pegar a saída do piezo positivo e ligar no jack. Sendo que, eu não removo, em momento algum, o que já estava no jack positivo. Ou seja, a saída dos captadores normais da SG. Eu estou acrescentando o piezo. E a minha ideia inicial era que, como o piezo está ligado direto no jack, se eu abaixasse o volume aqui todo, cortasse esses caras aqui, mas o piezo continuaria tocando. Não está acontecendo isso. Eu não verifiquei com muito cuidado o circuito do volume, mas o circuito do volume normal de uma SG, de uma Les Paul, quando está aqui no meio, esse cara aqui, e você abaixa o volume de um deles, abaixa o volume dos dois. Vocês devem saber isso, né? Aí corta tudo, né? E está acontecendo a mesma coisa com esse cara aqui. Mesmo que eu esteja só com um lado ligado, se eu abaixar o volume, vai abaixar o volume do piezo também. Provavelmente porque joga para a terra. Enfim, eu não parei para analisar como é que funciona esse volume aqui, mas está acontecendo isso. Portanto, o piezo sozinho, eu não tenho como colocar desse jeito. Porém, eu descobri que ficou mais interessante assim, e eu vou mostrar para vocês. Porque o que é que acontece? Quando a gente baixa esse volume dos captadores normais, sobra muito mais o piezo do que eles. Eu só não posso chegar até o fim, eu só não posso cortar tudo. Aí realmente vai ficar mudo. Mas se eu deixar um pouco, se eu cortar um pouco, ele já sobressai muito o piezo. Então, para mim, ficou muito interessante do jeito que ficou. Gostei muito. Vocês vão ver aqui, vou mostrar para vocês. Bom, deixa eu começar pelo normal aqui, tá? Vamos ver o captador do braço. Sem o piezo, só o captador do braço, tá? Eu aproveitei para trocar a corda, troquei os nobes aqui, dei uma limpada, dei uma hidratada na escala, dei uma geralzinha aqui, mas enfim, não é isso que importa, né? Vamos ao som. Esse é o som do braço aqui. Agora se eu ligar o piezo. Perceberam a diferença? Vou dar só um lá. Completamente diferente, né? Misturando com o piezo ficou completamente diferente. Dá um quê, assim, de acústico, um pouquinho, né? Mas é bem interessante. Muito diferente a tonalidade. Sozinho. Misturando com o piezo. Dá para ver que abaixa um pouquinho o volume, né? Engraçado, né? Juntando o piezo, dá uma baixada no volume. Pode ser alguma coisa de cancelamento de fase, alguma coisa assim. Mas não está me incomodando, não. Agora, se eu baixar o volume, olha só que interessante. Voltei para o do braço, tá? Só o captador do braço. Eu tenho um som quase que... Quase, não igual, mas quase, em violão de aço. Vou fazer a mesma coisa com esse cara aqui. Vocês viram que o som é bem magrinho, bem fraquinho, e tem um quê de violão de corda de aço. E eu posso, obviamente, colocar o no meio aqui e fazer a mesma brincadeira, né? Lembrando que se eu baixar tudo... Vai tirar tudo, tá? Mas eu posso dosar muito bem com esse cara aqui, com o volume dele. Aí, se eu cortar tudo, ferrou, né? Mas dá para fazer muitos timbres diferentes com essas combinações todas aqui. Dá para fazer muitos timbres diferentes. E uma coisa interessante é que dá para fazer, tipo, você ter uma peça que, vamos dizer assim, lembra violão. Se baixar um pouquinho o volume aqui, vou pegar o captador do braço, um pouquinho abaixado, misturado com o piezo. Aí você tem, sei lá... E aí, se você quiser jogar uma guitarra, né? É só tirar o... É só tirar o piezo da jogada e você vai... Joga um pouco mais de gás no negócio. Então, assim, dá para fazer umas brincadeiras, né? Tipo isso aqui que eu acabei de fazer, né? Não sei se vocês reconheceram. Espero que o YouTube não reconheça, senão vai me bloquear aqui. Ou pelo menos tirar uma parte do vídeo. Bom, se uma parte do vídeo sumir é por causa disso. E aí, puxa o piezo. Sem precisar usar uma guitarra de dois braços e nem ficar trocando violão, guitarra, violão, guitarra. Dá para ter um sonzinho que lembra um pouco o violão, que dá um toque acústico, sem precisar usar uma guitarra de dois braços ou trocar de violão para guitarra no meio da música. Eu achei super interessante esse detalhe. Eu sei que alguns vão dizer, ah, mas não está igual o violão. Eu sei que não está igual o violão, mas também não está igual a guitarra, concorda? Tem um... está no meio termo aí. Está em uma região, assim, entre uma coisa e outra que dá para usar dessa forma, né? A única coisa que eu achei complicado aqui, um pouco chata, é que o botão... Esse botão que eu botei, de puxa e pua, é meio duro. Meio duro de puxar. Mas isso não tem nada a ver com o piezo, né? É esse botão aqui que não é lá essas coisas. Mas, de modo geral, eu gostei muito e não vou mexer. Vou deixar assim, porque ficou extremamente versátil. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Aquele abraço! Tchau.